A história que vamos contar hoje é de Dainara de Paula. Criada em Jacareí, a nadadora acumula cinco medalhas pan-americanas em duas participações nos jogos e caminha agora para a sua terceira olimpíada. Mas a natação entrou em sua vida por causa de uma travessura de criança. Íamos fazer uma festa junina lá em Sousa Branca. E era numa casa onde tinha duas piscinas. E como a piscina estava toda verde por cima, eles estavam só olhando as crianças, né? E tudo bem. A gente estava lá de cima olhando, tinha um barranco, a gente olhou e tudo estava tudo certo. Eu não sei o que que deu, aí o menininho de lá sabia nadar, explicou para ela como que é e ela pulou na piscina. Ele duvidou que eu ia conseguir atravessar a piscina. Criança, nada é impossível, eu pulei na piscina e consegui atravessar. Ela tinha seis anos e ela nadou por baixo da piscina. Só que ela, a vez dela nadar pelo lado que saia no mais raso, ela nadou para o lado que saiu no mais fundo. E ficou com a mãozinha, né? Só que a gente não viu ela. Aí eu dei um grito, todo mundo começou a gritar e todo mundo pulou. Quando pulou dentro da piscina, ela estava com a mãozinha, né? Ela me conta que ela não conseguia nem descer para ir me socorrer, que ela ficou tão apavorada que ela não conseguiu se reagir. Aí ela saiu de lá gritando, mamãe, eu nadei por baixo, né? Aí eu não consegui bater nela, não consegui nada, fiquei muda, enrolei ela na toalha, coloquei ela e vim embora. Até hoje minha mãe não consegue me assistir nadando, porque ela fica nervosa, então ela fala que foi a pior sensação. Eu fiquei uma semana sem deixar ela sair de casa, através disso a Dainara nunca foi num play center, a Dainara nunca viajou em festa, de escola, nunca foi nesses lugares, porque eu tive esse trauma e não deixava ela mais sair. Quando minha mãe me viu dentro da água, numa piscina verde, eu estava matriculada na natação no dia seguinte. Resolvi colocar ela para ela aprender a nadar, para eu não passar por isso mais. Assim foi meu primeiro contato e até hoje não consigo imaginar sair. Na natação, cada milésimo de segundo é muito importante. Para se chegar no nível olímpico, precisa de muito tempo e bastante dedicação. E para estar entre as melhores nadadoras do Brasil, Dainara de Paula, teve que nadar muito e dar muitas braçadas em Jacareí. Ela começou a nadar na antiga piscina do Trianão Clube e foi quando teve contato com os seus primeiros treinadores. Ela veio fazer aula com a gente na piscininha, porque tinha medo e a mãe queria que ela aprendesse a nadar. Aí eu fui, na minha primeira aula, morrendo afogada. Não conseguia fazer, aí a Alessandra falou, ela tem que começar na pequenininha, Marcelo. Colocamos na piscininha, vi que ela já se virava bem e falou, ela veio para a piscina grande. Ela nadou uma semana na piscina pequena e já passaram ela para a grande. Marcelo estava apenas começando a acompanhar atletas em competições e não soube, de início, do potencial da Dainara. Eu não tinha habilidade para verificar isso ainda, mas eu falei, poxa, ela gosta e parece que ela tem um certo dom, sim. Aí foi quando nós começamos a participar de algumas competições, que nem peixinhos e golfinhos mesmo, pronatação que existia na época. Ela ganhou em segundo lugar o primeiro troféu dela. Aí no outro ano ela já ganhou em primeiro lugar e já foi campeã paulista e depois campeã brasileira. E aí sim, com 12 anos ela já estava indo para Jogos Regionais e dependendo da prova de 100 costas, às vezes com 12, 13 anos ela perdia só para pedir para a Fabiola Molina. A única lembrança disso tudo é saudades, né? E eu fui muito feliz. Valeu muito a pena. E desde então ela sempre disse que iria participar de uma Olimpíada. No Trianão, na época que a gente ganhou um certificado, Olimpíadas 2008, em Beijing. E quando eu ganhei esse certificado, eu devo ter ele até hoje, falei para a minha mãe, mãe, eu vou para as Olimpíadas da minha mãe. Ah, é filha? Tipo, aham. E eu falei, eu vou mãe. E desde então eu entrei na equipe e fui correndo atrás dos meus objetivos. E eu consegui realizar. Depois que ela saiu de Jacareí, ganhou o mundo. E conseguiu vaga para a Olimpíada de Pequim 2008. Olha, eu chorei demais. Eu estava aqui nessa piscina, dando treino. E... Sim, não sei. Eu sabia mais ou menos o horário que ela ia estar nadando, mas alguma coisa, parece que veio alguma coisa e me cutucou. Não deu dois minutos. O técnico de São Caetano, o Flávio, meu amigo, me ligou. Me ligou e falou, Marcelão, velho, ela conseguiu o índice, cara. Falei, pô, você está de sacanagem. Aí desabeixou. E aí ele passou o telefone para ela, né? E eu estava aqui dando treino. Ela pegou e falou assim, meu, onde você está que eu não estou te vendo? Eu falei, meu, eu estou em Jacareí dando treino. Ela falou, não está, você está aqui no Maracanã. Eu ouvi você gritando o meu nome e você subindo para mim o tempo todo que eu estava nadando. Eu falei, não, estou aqui dando treino em Jacareí. Pergunta para o Flávio, ele acabou de me ligar. Daí, porra, aí desabava mais a chorar ainda, né? Quando ela conseguiu a Maga Olímpica, ela quase explodiu de alegria, a gente ficou muito feliz por ela ter conseguido realizar um sonho dela. Esse foi um sonho que ela teve, né? De pequenininha, porque eu não esperava isso. E não parou por aí. Logo veio Londres 2012 e agora Rio 2016. E a confiança, por bons resultados, também aumentou. Hoje em dia eu consigo ver os adversários de igual. Em Pequim, eu nem sabia quem eram os meus adversários. Londres eu me sentia não tão preparada. Hoje em dia eu vejo eles de iguais. São pessoas, são seres humanos, com duas pés nas duas braças, igual a mim. E para chegar na terceira Olimpíada não foi nada fácil. O índice só veio na última prova. E para quem viu ela desde criança, dando as primeiras braçadas, a terceira Olimpíada é motivo de muita emoção. Muito orgulho da minha filha. Orgulho por ela ser minha filha e não só por ela ser uma atleta, é pela luta que ela teve, né? Só gente que acompanhou, que esteve presente na vida dela, no caminho que ela correu, em todas as lutas que ela teve, que é muito difícil chegar onde ela chegou. Ela caía, levantava e é muito orgulho que a gente tem dela. Na última hora, ela fez a eliminatória de manhã, e aí onde a Etienne conseguiu o índice e a Daiane também. E aí eu peguei e mandei uma mensagem para ela. Peguei e falei assim, escuta, estou aqui em Jacareí, estou torcendo por você, eu sei que você é capaz. Você sabe que lá em cima tem um anjo chamado Davi Camargo Machado, que também está olhando por você, e que vai depender de você, você pode ter certeza que aqui eu vou estar, como você imaginou da outra vez, eu vou estar na arquibancada aí te assobiando e te dando força para você chegar, que eu sei que você é capaz. E você ama. É isso. Aí, a tarde, quando ela conseguiu o índice, ela me mandou uma mensagem. Falou, meu, calma lá, você não sabe como as palavras que você me disse me ajudaram. Eu acho que se você não tivesse mandado aquela mensagem, ia ser mais difícil. Eu falei, pô, aí não tem nada que pague isso, né? E graças a Deus está indo aí para a terceira, quem sabe uma coisa. E graças a Deus.